Bom dia a todos, quero cumprimentar aqui o nome da Presidente, a todos os colegas aqui presentes, funcionários, corpos jurídicos, assessores e povo que nos escutam através das redes sociais e da rede educadora. Tenho um ótimo bom dia a todos. Antes de eu iniciar a minha fala, quero falar, Presidente, que hoje eu estou sem máscara. Desde a semana eu falei que estou entrando em algumas repartições em protesto, que 450 mil pessoas poderiam evitar estar hoje vivas nesse país se a vacinação tivesse dado no início, certo? Se o Brasil tivesse citado a vacina, se não tivesse a corrupção de um dólar na vacina. Então, é 450 mil pessoas que hoje poderiam estar aí vivendo. Então, mais que o povo tenha a chance deste domingo acertar e escolher quem realmente ama o Brasil, quem realmente ama o povo brasileiro. Quero falar aqui das minhas caminhadas essa semana, das minhas visitas, dos meus ofícios e do projeto que eu quero iniciar essa semana. Eu venho a falar aqui do ofício, onde eu estive visitando a localidade da Cajá. Ontem, por várias demandas aí, o povo mandando mensagem, marcando em redes sociais. Estive ontem conversando com os moradores. Liguei para o secretário Arle, quero parabenizar, já está tudo pronto, já ia iniciar hoje, mas acordei de manhã agora com um protesto que ia empatando os ônibus. Eu vejo, como eu conversei ontem com o pessoal da Cajá, vocês têm minha luta, desde que iniciei esse mandato. Eu aqui fiz uma indicação solicitando da prefeita a melhoria da iluminação lá, na estrada, e principalmente colocar um transporte, nem que seja uma vez na semana, para que venha ajudar vocês na hora que alguém quer fazer uma coisa no centro da cidade. É quase 15 quilômetros de estrada ruim, mas já vai fazer. Então, esse protesto aí, empatando os próprios filhos de vocês irem para a escola, na minha opinião, não vai ajudar em nada. O que é importante é que o secretário, tem aqui os três vereadores que estão cobrando, o secretário tem e vai iniciar a melhoria na estrada. Agora, eu peço também ao secretário que jogue material de qualidade, porque a metade, depois de até o salgado ali, está triste, está precário. O carro ontem mesmo era cada valeta batendo, eu fico triste. Como é que uma pessoa passa mal ali, o que é que pode ocorrer, meu amigo Rafael? O que é que pode ocorrer? Então, espero, eu sei que o povo está aí sofrendo, indignado, mas pode ter certeza, povo da Cajá, que vai consertar. Eu estive também cobrando, já em termos de ofício hoje, sobre a melhoria, lá no prédio do PSF. E fiquei aqui também um pouco, até um pouco surpreso, lá e feliz com a criancinha. Quero mandar um abraço lá para o Michel, que me pediu uma bola. Ele veio todo o cara, todo, todo, querendo, querendo falar comigo com vergonhoso. Quero mandar um abraço para a dona Maria lá, Ivânia, esses profissionais do PSF, que trouxe esse garotinho a mim. Eu falei com ele que lá para terça-feira eu estou levando a bola dele, não vou levar agora para não dizer que é a aparição um bocado de política, mas eu vou levar. Quero também falar da visita à Fazenda Grande do Retiro, lá, BR-101, que pertence à metade, com exceção do Jacuípe, onde tinha mais de 30 anos o pessoal na escuridão, foi colocado. Graças a Deus, quero parabenizar e agradecer à prefeita a iluminação de lá, mas o pessoal me cobrou. Eu fui novamente sobre a estrada e sobre a roçagem, que também já está na mão do secretário Wallace, que já vai iniciar até segunda-feira, vai estar roçando, passando a patrolar. As lâmpadas já estão sendo trocadas, graças a Deus. Espero mais rápido que eu mando um abraço pessoal da iluminação, porque estava triste demais, quase mil lâmpadas na cidade queimada. Já dei aqui discurso semana passada falando sobre essa situação e espero que seja elaborado o mais rápido possível. Outra situação aqui que o pessoal sempre vem me falando, e eu quero pedir encarecidamente à senhora prefeita, que tenha uma equipe ótima, que dê um suporte para o próximo ano, contratação de mais carros, eu vou comprar mais uma ambulância para o hospital. Nós vamos sim transformar a saúde de Birimbau quando vem transformando, vai ter sim ampliação do hospital, mas precisamos colocar mais alguns carros para ajudar na saúde, porque às vezes tem cirurgia dia de domingo, tem pacientes que precisam se internar dia de domingo e é uma dificuldade de carro. Quero mandar um abraço para a minha amiga Márcia, coordenadora do hospital, e Paco, que são dois profissionais que ficam ali fazendo o máximo para ajudar, são pessoas competentes, então a prefeita precisa dar manutenção, precisa dar ferramenta para quem gosta de trabalhar. Então vamos ver aí, colocar mais uns carros aí para ajudar. E quero falar aqui também, quero dar uma boa vinda aqui à Jaqueline, seja bem-vinda, Jaqueline, é todo mundo que consegue, que gosta de trabalhar e fazer pelas crianças. Então, sinta o meu apoio, eu venho aqui anunciar hoje mais um projeto de Bruno Nery, um projeto que vai deixar marco, é o projeto do Mês da Criança. Esse é um projeto sem ajuda de ninguém, é do meu recurso, do subsídio que eu ganho com o vereador e com minha equipe, com meus amigos que vêm me apoiando desde a minha trajetória e a gente vai fazer o Mês das Crianças nas localidades. São cinco sábados. Vou iniciar o primeiro sábado no bairro do Baldez. Então, Baldez, lá no Campinho, a partir das duas horas da tarde, no sábado, dia 1º de outubro, estarei fazendo esse grande evento com brinquedos, com distribuição de lanches, brindes, muita festa e muitos doces e salgados para eles, e distribuição de refrigerante. Então eu faço, porque eu prometi, eu tenho que fazer diferente, não para me engrandecer, mas para ser diferente. Então, quero dizer, a outra localidade também, 1 plus 1, será no dia 8, Vila Esperança no dia 15, e estamos definindo no dia 22 e 29, mais duas localidades carentes para fazer. Onde Bruno Nery não conseguiu fazer o sopão, estarei fazendo o evento da criança. Estarei na localidade a partir de amanhã, levando esse convite para todas as residências da localidade. Se a residência tiver mil casas, vai ser entregue às mil casas. E pode ter certeza, povo, em Conceição de Acuípe, é de coração. Pode ter certeza que tudo o que esse vereador faz para retribuir ao povo é de coração. E não é atacando, não é falando, como teve há uma... Eu fiquei... Nem fiquei triste, nem fiquei preocupado com o que aconteceu, um vereador me ligou para falar sobre a situação, e eu fico com consciência tranquila, porque eu ando de pé no chão, não ando em tapete, porque ninguém vai puxar o tapete de Bruno Nery. Não preciso me engrandecer, não preciso chegar aonde chegar, passando por cima de qualquer um, fazendo inferno da vida dos outros. Minha política é limpa e honesta. Tenho amizade aqui com todos, respeito todo mundo lá fora, mas como existem eleitores bons, existem os ruins, que às vezes quando pede uma coisa no vereador que o vereador não pode ter, aí vai lá atrás de outro vereador e fala mal o que o vereador falou mal, dá para ver se consegue. Então, pode ter certeza que desses três vereadores que estão aqui, 12 com 12, se um chegar e dizer que Bruno Neto está dentro de grinha de mais de vocês, pode ter certeza que não é eu. Então, eu não preciso subir, como nunca subi a escada de prefeitura nenhuma para falar de ninguém, já subi para ajudar muito e subi o oito para ajudar. Então, eu fico tranquilo, ao contrário de muitos, isso aí que faz as coisas para conseguir chegar aonde quer chegar e não vai chegar porque Deus é justo. Quer falar, Bruno? Mas, vale, então eu tenho um ato de ser tranquilo e dizer ao povo que eu vou fazer esse projeto de coração, com a minha equipe lá, e desenvolver e lutar sempre para que seja feito o melhor para a concessão de equipe. Aí, está aí, quero também falar do retorno ao FEAC, quero parabenizar a prefeita, a secretária Mitsuyo Shida, foi gratificante, eu vi uma festa, um evento daquele, depois de muitos anos não ter, e minha filha, com 10 anos, eu fui, estava lá no meio do povo, porque eu gosto de estar no meio do povo, o pessoal, ah, porque não está lá em cima, não. Estou no meio do povo, gosto de ficar na murruca, então estava lá, no meio do povo, minha filha ficou feliz, porque nunca tinha visto um evento de cultura mirimbaú, e já falou que o ano que vem quer dançar, então falei, minha filha, com certeza vai se inscrever. Então, quero parabenizar e dizer que é isso. Fiquei feliz também e ver as bandas que vão tocar na virada evangélica, porque também precisamos agraciar todos que estão religiosos, não podendo só fazer festa para agradar um, tem que fazer para todos. Então, parabéns as bandas para a virada evangélica que estão e estarem lá presentes, porque precisamos também levar a palavra de Deus, precisamos também dar apoio aos evangélicos, o governo vem dando aí com o projeto de lei que a gente aprovou nessa casa de ajuda aos evangélicos, onde esse vereador também está lutando para a concessão de um terreno para uma igreja evangélica. Então, precisamos é isso, fazer a diferença e lutar para o governo com a concessão de Acuípe. Hoje, como eu falei no início, é domingo, é o dia, é o grande dia da eleição e quero dizer ao público com a concessão de Acuípe que esse vereador aqui tem os candidatos dele que estavam no perfil, estou visitando, não sei se eu vou conseguir visitar o meu povo todo nas casas, mas sempre estou saindo de manhã, de madrugada para levar o meu povo. Ontem mesmo foi uma hora e meia da manhã, ligação, tive que ir para ele para o hospital da criança. Mas aqueles que acompanham Bruno Nery, eu estou aí com Paulo Magalhães para deputado federal, estou aí com outro, estou aí com a Semi Neto que precisa transformar a Bahia e torço e torço para o presidente Lula que precisa fazer o Brasil, precisa avançar mais. Então, povo com a concessão de Acuípe, quero dizer a vocês que está aí o grande projeto das crianças, o mês da criança que Bruno Nery está realizando e sigo firme e forte para transformar com a concessão de Acuípe. Que Deus abençoe a todos e bom dia.